Boa noite, o Mr. Frank me disse há pouco que aqui tem 23 trilhões de dólares, o Brasil só precisa de 10% disso. Boa noite, o Sr. Larry Fink me disse que aqui nós temos 23 trilhões de dólares, o Brasil só precisa 10% disso. Bem, o Brasil mudou o governo, nós queremos restabelecer a confiança. A confiança que os senhores assumem nós há pouco tempo, por isso fizemos uma boa equipe para poder administrar o nosso país, em especial na economia. Estávamos há pouco flertando com a esquerda e a população diz que não quer mais o populismo. Pode ser um pouco forte, mas também não quer o comunismo. A esperança passou para o nosso lado e nós temos um pouco a isso, de transformar essa esperança em realidade. A minha equipe sabe o dever de casa que tem que ser feito e nós esperamos obter esse apoio do Parlamento. Todos nós ganhamos com isso. Eu quero o bem do Brasil, mas quero o bem do mundo. Respeitando os contratos. Fazendo de verdade o dever de casa que passa por reformas como a da Previdência, entre outras. Nós esperamos conseguir o ponto de inflexão e mudarmos realmente o destino do Brasil para o bem de todos nós, que sei que vocês querem muito bem o nosso país chamado Brasil. Por isso, meu muito obrigado pela oportunidade de fazer o uso da palavra. A minha confiança nos senhores também é muito grande e sabemos o tamanho da nossa responsabilidade. E, afinal de contas, o Brasil é a oitava economia do mundo. Já que tem muitos economistas aqui, o nosso ministro Paulo Guedes é conhecido por grande parte dos senhores. É a primeira vez no Brasil que ele empresta o seu capital para um projeto político para mudar o destino do Brasil. Eu muito obrigado a todos os senhores e peço a Deus que estejamos no caminho certo. E, Adelina, eu muito obrigado. Eu me obrigo a Deus que nós vamos o mesmo passo a passo. E a próxima vez que estamos. Obrigado. E a próxima vez que estamos. E aí E aí E aí Obrigado.